Durante a mobilização municipalista, nesta segunda-feira, na sede da Confederação Nacional dos Municípios, foi anunciado o lançamento de um novo edital de reposição de profissionais para o programa Mais Médicos. O objetivo é produzir o menor impacto possível à população e aos municípios atendidos pelo programa com a saída dos profissionais cubanos. O que os prefeitos e prefeitas do Brasil buscam é a manutenção do programa. Nós precisamos que o programa continue. É um programa importante, que atende boa parte da população brasileira, especialmente na atenção básica. Os pequenos e médios municípios do Brasil têm dificuldade, as periferias das grandes cidades também, e o projeto estava atendendo as nossas expectativas. Então eu acredito que a equipe do atual governo, com a equipe do futuro governo, encontraram alternativas. E o ministro da Saúde pôde assinar com a gente no dia de hoje, vai divulgar amanhã, e a gente vai ter aí uma solução. Outro tema bastante tratado foi em relação à liberação dos recursos do auxílio financeiro para fomento das exportações, o chamado FEX, que nada mais é do que um auxílio concedido a estados e municípios para o auxílio às exportações. O montante de R$ 1,9 bilhão é eventual e normalmente transferido no último trimestre de cada ano. Os municípios mais beneficiados são, em geral, o dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Terminamos de ter uma conversa com o próprio presidente Michel Temer, eu estava acompanhado do senador Favundes, onde nós tratamos da questão do pagamento do FEX. E, de forma positiva, o presidente nos colocou, pediu para o senador que voltasse a falar com ele para poder encontrar um caminho para, de fato, fazer o repasse do FEX para os estados e os municípios exportadores de produtos primários ou semi-elaborados. Então, saiu muito otimista, principalmente nesse bate-papo informal que nós tivemos com o presidente Temer, onde ele sinalizou a possibilidade, sim, de pagar o FEX ainda esse ano. O senador Wellington Favundes recebeu, em nome do Senado Federal, uma homenagem pelo trabalho realizado em prol dos municípios. Em seu discurso de agradecimento, o senador Mato Grossoense pediu ao presidente Michel Temer atenção especial com a liberação do auxílio financeiro de fomento às exportações, tão importante para os governos estaduais fecharem as contas. Nós, inclusive, fomos relator do PLP 511, de 2018. Já votamos na comissão especial na Câmara, não é na Câmara dos Deputados, já votamos numa comissão especial que é do Congresso, portanto, também votamos no Senado e agora está no plenário da Câmara dos Deputados. Por isso, eu peço aqui, presidente Rodrigo Maia, a necessidade de colocarmos isso em pauta, votarmos por parte do presidente do Senado. Ele já me garantiu na reunião de líderes que tão logo chegue o projeto, que no mesmo dia ele colocaria em pauta para que, se possível, o presidente Michel Temer possa ainda sancionar essa questão da regulamentação do FECS. Esta homenagem extraordinária que estão fazendo a mim, ao Elton, ao Rodrigo, ao Congresso Nacional, enfim, ao Executivo, eu aqui comigo pensei interessante. Se o meu governo não tivesse feito absolutamente nada pelo país, bastaria o que fizemos pelo município para ter compensado o meu governo. Isso não tem a menor dúvida.